Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de lavourando e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de lavourando Lavourando vem do verbo lavorar. O mesmo que, lavrando. Significado de lavorar Fazer lavores, lavrar.etimologia, origem da palavra lavorar. Do latim lavorare Sinônimos de lavorando Lavorando é sinônimo de lavrando Definição de lavorando Flexão do verbo lavorar no gerúndio E você, quer saber qual o significado do seu nome? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.